Olá, somos a AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Precisamos falar sobre um assunto que é de interesse de todos os brasileiros. O que você sabe sobre a Petrobras? Ao contrário do que querem fazer você acreditar, a Petrobras continua sendo a maior e mais importante empresa do país. Mas querem vender a ideia de que a estatal está falida e que a única solução é a privatização. Para que você entenda a importância de se manter a Petrobras nas mãos dos brasileiros, vamos relembrar alguns fatos sobre a disputa pelo pré-sal nos últimos 12 anos. Em 2006, o governo anuncia a descoberta do pré-sal, uma ótima notícia para o nosso desenvolvimento econômico. Os volumes de petróleo estimados são relevantes, podendo ser de 5 a 11 vezes maiores em relação ao volume das reservas brasileiras. Em novembro de 2007, acontece a primeira extração do pré-sal, na acumulação de Tupi, atual Lula. As estimativas são de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo de alta qualidade, além de gás natural. Isso desperta o interesse estrangeiro sobre a Petrobras. Em janeiro de 2008, acontece um fato preocupante. Notebooks e HDs da Petrobras contendo dados sigilosos sobre a exploração de petróleo são roubados. Em abril do mesmo ano, a Marinha dos Estados Unidos anuncia o restabelecimento da 4ª Frota, operando inclusive na América do Sul. O mesmo aconteceu às vésperas do golpe de 64. Coincidência? Em agosto de 2009, a lei de partilha estabelece o direito da Petrobras ser a operadora única no pré-sal. Em outubro do mesmo ano, um documento vazado pelo Wikileaks mostra como os Estados Unidos treinaram agentes judiciais brasileiros. O mesmo documento pede para instalar treinamento aprofundado em Curitiba. Ainda em dezembro, o Wikileaks vazou o documento oficial do consulado estadunidense do Rio de Janeiro, intitulado A indústria do petróleo pode alterar de volta a lei do pré-sal? De acordo com Patrícia Pradal, executiva da Chevron e representante do Instituto Brasileiro do Petróleo, IBP, o senador José Serra, candidato à presidência da República pelo PSDB, teria afirmado Deixe esses caras, do PT, fazerem o que quiserem. Não haverá rodadas de leilão, então vamos mostrar a todos que o modelo antigo funcionou. E vamos mudar isso de volta. Em 2013, documentos da NSA, vazados pelo ex-analista da agência Edward Snowden, indicam que a Petrobras foi espionada. O Brasil é um dos países mais espionados pelos Estados Unidos porque tem a Petrobras, o pré-sal e potencial na produção dos renováveis. Em junho do mesmo ano, milhares de brasileiros influenciados por forças midiáticas foram às ruas protestar contra todos os que governam o país. Até o início das manifestações, os índices de aprovação da presidenta Dilma eram altos, acima dos 57%. Em março de 2014, dá-se início à controversa Operação Lava Jato. Não discutimos a necessidade de combater a corrupção, porém, é no mínimo suspeito a maneira de fazê-lo com cooperação internacional. Como vimos anteriormente, os Estados Unidos treinaram agentes judiciais brasileiros com foco em Curitiba, a capital da operação. Todos esses eventos culminaram em maio de 2016 com o golpe de impeachment da presidenta Dilma. O jornalista Luiz Nassif relatou declarações de Kenneth Blanco, vice-procurador adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em evento ocorrido em julho de 2017, no qual deu uma aula completa sobre como se desenvolveu o relacionamento do Departamento de Justiça com o Ministério Público Federal brasileiro. Com Temer, o governo assumiu a agenda das multinacionais do petróleo e de seus controladores. A agenda tem como principal pauta o fim da liderança da Petrobras como operadora única do pré-sal. Passaram a ser praticados preços mais altos, que viabilizaram a importação por concorrentes. A estatal perdeu o mercado e a ociosidade de suas refinarias chegou a um quarto da capacidade instalada. A exportação de petróleo cru disparou, enquanto a importação de derivados bateu recordes. A importação de diesel se multiplicou por 1,8% desde 2015, dos Estados Unidos por 3,6%. O diesel importado dos Estados Unidos, que em 2015 respondia por 41% do total, em 2017 superou os 80% do total importado pelo Brasil. Enquanto isso, pesquisas recentes apontaram que 70% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras, enquanto 78% são contra o capital estrangeiro na companhia. Os dados são da Folha de São Paulo. Sob o eufemismo Parcerias e Desinvestimentos, o Plano Estratégico tem a meta de privatizar 34,7 bilhões de ativos da estatal entre 2015 e 2018. Em janeiro de 2018, a Petrobras pagou absurda indenização de 2,95 bilhões de dólares a acionistas dos Estados Unidos. Esse pagamento é mais uma etapa da transferência da renda petroleira brasileira, um ato típico de crime de lesa pátria. O pré-sal já representa mais de 50% da produção brasileira de petróleo. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por multinacionais. A superação do subdesenvolvimento depende da utilização dos nossos recursos naturais em benefício dos brasileiros. As multinacionais privadas de petróleo estão decadentes. Entregar a estatal na mão do capital estrangeiro é um erro. A Petrobras é fundamental para garantir o desenvolvimento soberano do Brasil, assim como nossa segurança energética e alimentar. A Petrobras é dos brasileiros. Diga não à privatização. Quer saber mais? Leia o artigo na íntegra e conheça o portal da AEPET, www.aepet.org.br.